Nós temos que nos tornar pessoas fracas. Acontece qualquer coisinha, a pessoa já se entristece, sente em depressão. Por isso esse tipo de conteúdo aqui está ficando cada vez mais raro. Mas assim, eu entendo que também Deus me deu essa missão. Se Ele me deu esse conhecimento, esse entendimento, Ele me forjou assim tão cedo, é para poder dar visão e ajudar outras pessoas. Ainda que eu consiga alcançar, que eu consiga atingir poucas pessoas, mas essas poucas pessoas já vai fazer toda a diferença. Porque precisa alguém estar passando esse conteúdo lúcido, esse respirar. Porque você que está me assistindo, de repente você pode estar num sufoco, você está querendo um ar e você só vê tristeza, só vê que você não sabe. Aí você entra um conteúdo desse aqui, nossa, parece que dá um alívio, você respira, parece que isso alimentou a sua alma. É, porque está raro, está escasso. Principalmente quem vivenciou. Tem muita gente comentando, comenta sobre esse assunto, mas leu, superficial. Eu quero ver a pessoa que sofreu mesmo na carne, que nem eu sofreu, que nem eu sofri, perdão, que nem eu sofri. Aí pode te dar uma experiência, um embasamento. É onde, pessoal, quando a gente fala de mecânica quântica, e do pensamento, através do pensamento de criar, o que eu falo aqui é de realidade. É isso aplicado à realidade. Porque quando você não aplica e testa isso na realidade, vira uma historinha da carochinha. Por isso que muita gente que já viu, saiu a conversa feada e tal, não sei o quê, porque nunca pegou e aplicou na realidade. E você vai ver que existe um hiato muito grande entre a realidade e muitas coisas do que você lê. Na hora que você vai aplicar na realidade, a história é outra. Então, mas isso não quer dizer que não funcione. Não. É que o manual está errado. Muitas informações estão erradas. Então, eu sempre vivi a minha vida, isso as pessoas aí que me acompanham no meu canal de saúde sabem, do ponto de vista prático. Ó, isso aqui eu já testei, funciona. Ó, isso aqui eu testei e não funcionou. Então, a forma como eu estou falando com vocês, é a forma onde você pode aplicar a mecânica quântica de maneira prática. No momento que você tiver essa mudança de pensamento, que vai implicar em mudança de comportamento, toda a sua realidade vai mudar. Aí, pessoal, todo o universo começa a conspirar ao teu favor. É incrível. Vai vir muito forte. É como tirar o pé de uma... tirar o pé em cima de uma mangueira. Soltou, agora vai... aquilo tudo que estava preso vai vir muito rápido para a sua vida. Aí eu pergunto a você, é uma pergunta a você que está me assistindo. Você está disposto a pagar o preço? Eu te pergunto. Qual a relação, né, do que você quer? Imagine, você imaginando, ó, eu queria que fosse assim, 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 assado. Legal, você escolheu, você quer isso. Tá, agora olha para o preço que você vai ter que pagar. Você está disposto a pagar o preço? Porque se você está disposto a... se você não estiver disposto a pagar o preço, pessoal, reclamar da situação que você está é hipocrisia. Então, arque com as consequências, sem reclamar. Porque se você quer subir degraus na sua vida, vai ter que pagar o preço. Agora, eu te garanto o seguinte, depois que toda essa mudança passar, o que vem, nossa, é maravilhoso. A bênção, ela quando vem, ela é o dobro, o triplo, é muito maior do que você imaginou. Você pode ir muito mais além. Todos nós somos dotados de dons. Deus deu o dom para cada um. Todos nós somos evados de dons. E aí eu pergunto, o dom que Deus te deu, você está multiplicando, você está usando, o que você está fazendo com o seu dom? Ah, eu estou sentado vendo uma televisão aqui em casa, que eu estou desempregado e tal. Aí eu vou, bato um papo com o vizinho, ligo com o amigo, reclamo da vida. Ah, está vendo o fulano de tal? Ei, eu estava falando de tal, também está não sei o quê. Pô, para com isso, cara. Põe uma vergonha. Levanta. Não está perdendo tempo com isso, não. Não perca tempo com isso, não. Pega o teu leito, levanta e anda. Você está, por exemplo, desempregado, vamos dizer que o aspecto seja financeiro. Pô, calma aí. Esquece tudo. Vou apagar tudo. Esquece. Esquece o WhatsApp, esquece a família. Calma aí, calma aí. Não me atrapalha, não. Esquece os outros. Solte tudo, porque a vida, ela só pertence a você. Você precisa também ter um pouco de amor próprio, um pouco de egoísmo próprio. Dane-se os outros. Calma aí. Vou pensar em mim. Calma aí. Deixa eu pensar um pouco em mim. Aí começa a mente funcionar. Pô, o que eu posso fazer para poder me tirar dessa situação financeira? Além de escutar as frequências. Né? Porque eu suponho que você que está me assistindo acompanha as frequências que estão sendo postas aqui. Por isso que eu estou falando assim. Além de escutar as frequências, o que eu posso fazer? Você vai se perguntar isso o dia todo. O que eu posso fazer para poder sair dessa situação? Bom, tudo que eu tenho na minha carteira hoje e não tem como conseguir mais nada é R$10,00. Um exemplo. Então, bom. Então, o meu ponto de partida é R$10,00. Bom, o que eu posso fazer com R$10,00? Bom, R$10,00 acho que dá para comprar bala. Né? Então, posso vender bala. Um exemplo. Ah, eu tenho um pouquinho mais. Olha, eu ainda tenho acho que R$150,00. Acho que R$150,00 eu consigo. De repente, prestar e tal. Bom, R$150,00 já dá para fazer umas comidas mais quentinhas. Que tal você fazer uma 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 feijoada, algo assim, algo mais simples, né? Barato e tal, não sei o que. E vendendo. Né? E sair nas portas. Olha, eu estou começando agora e tal, não sei o que. toma as quentinhas muito boas e tal. E aí, por cada quentinha, você ganha, sei lá, R$2,00, R$3,00. Mas o seu, o seu, quando você voltar para casa, ah, Thiago, consegui lucrar R$5,00. Mas esse R$5,00 já é melhor do que o primeiro. E outra coisa, como o William Douglas falava, é preciso, é preciso saber para onde você vai para ser beneficiado pelo vento. Quando você começar a sair para poder agir, automaticamente coisas novas vão vir, oportunidades vão vir. eu mesmo tive uma, tinha uma, uma empresa de instalação de câmera de segurança há um tempo atrás e tive um momento de dificuldade, sim. Mas era incrível quando eu saía, assim, do nada, às vezes, para atender uma pessoa de graça. Exemplo, aí eu estava lá atendendo a pessoa e tal, e por isso que é bom sempre você ser honesto, fazer as coisas direitinho. Esse de graça é o seguinte, sabe quando deu um problema, mas já estava pago e você vai ter que se deslocar, pegar o teu carro, tem um custo e tal e você não vai ganhar nada? Tipo assim, esse de graça. É coisas que, coisas que geralmente as pessoas aí que estão no pensamento, status quo aí, vigente aí, né, de abandonar, não vou lá não, porque vai ter custo e tal, não sei o que, dá esse problema para lá. Muita gente age assim, mas quando você é honesto, você faz o certo, independente de qualquer coisa, né? E aí, estava lá e tal, aí daqui a pouco estava mexendo, daqui a pouco o vizinho, ah, estou vendo vocês trabalhando aí com câmera, pô, minha câmera também está problema, será que quando você terminar você podia dar uma olhada? Isso acontecia direto, aí eu saía lá, aí ganhava dinheiro. Então, o que você precisa fazer é gerar ações, sai gerando ações, nem toda ação vai dar certo, mas esse não dar certo é o errado, que no errado vai dar certo, está entendendo? Entendeu? Você vai gerar ações, gerar ações, várias ações, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, e aí vai ter uns que não vai dar certo, mas tem outras que vão dar certo, e essas que vão dar certo vão agregar, vão chamar mais coisas. Decisão, pare de ficar olhando, ah, porque a situação está difícil, porque o ambiente é assim, porque isso, esqueça isso tudo, só faz aquilo que precisa ser feito, com confiança em Deus, utiliza os recursos que estão de graça aí, com suas frequências e tal, só pega o seu leito, levanta e anda. Então, essa é uma mensagem que eu estou passando aqui, uma mensagem forte, mas uma mensagem que se você entender, de fato, de verdade, isso pode transformar a sua vida, e isso, com certeza, vai me deixar muito feliz, depois, se as pessoas vierem, no começo, pô, Thiago, realmente você abriu a minha mente, pô, foi muito bacana, eu comecei a agir, sair da situação onde eu estava, e tal, não sei o que, esse é o meu objetivo, e o contrário, não estaria gastando todo esse tempo aqui, é justamente para te transformar, transformar pessoas, pessoas entenderem, e agir de maneira mais assertiva, são atitudes que vão trazer consequências, objetivos, vão trazer resultados mais favoráveis, para as pessoas que estão me assistindo, nesse mundo de vários conflitos, e várias coisas, onde estão se passando, os conceitos estão todos invertidos, de dar uma mensagem aqui, pode sim transformar, se você entender, de fato, de verdade, o que está sendo passado aqui, e, se você gostou desse conteúdo aqui, eu não vou pedir para você se inscrever, nem ficar no gostei não, não, não é isso, se você gostou desse conteúdo aqui, sabe que nesse canal aqui, tem mais, tem mais conteúdo já gravado, são a minha playlist que tem, da, é, mecânica quântica explicada, e tem uma outra playlist também, que são trechos de vídeo, e saiba também, fica aí, que outros vídeos desse aqui, eu pretendo sempre, tempos em tempos, eu venho gravando, esse tipo de conteúdo aqui, para ajudar vocês, abordando, diversos temas, sempre, no objetivo, de, transformar, eu já abordei, né, hoje, aqui falando nesse vídeo, eu falei uma linguagem, mais simples e tal, mas já abordei, todo o aspecto da mecânica quântica, do colapso da função de onda, do bóson de Higgs, né, já abordei esses assuntos aí, da, de como funciona, de você pensar, e criar a sua realidade, sobre as frequências, como uma frequência, ouvindo o som, pode transformar a sua realidade, já abordei, esses, esses assuntos, né, aqui eu já falei, de uma maneira geral, que, mesmo sem você entender, como funcionam as regras do universo, né, que a gente, uma das ferramentas de entendimento, é, através da mecânica quântica, se você entender isso, você pode mudar, sim, a sua vida, através de atitude, mais assertiva, né, e eu finalizo esse vídeo aqui, falando o seguinte, pega o seu leito, levanta, e anda, bom, gratidão pessoal, aqui foi o Thiago do canal, Thiago Linux, um abraço a todos, tchau pessoal, tchau pessoal, tchau, tchau,